Sejam bem-vindos a mais um vídeo. A Bruna Gomes conta que seu cachorro não está bem de saúde. Confiram. Oi, gente. Desculpa não ter passado aqui desejado o Feliz Páscoa pra vocês. Perdão que eu tirei o dia pra organizar as coisas pra que a semana possa ser mais produtiva. Limpei tudo, organizei tudo, mas e que vocês, né? Estão mandando muita mensagem sobre o Puga, perguntando como ele tá e onde ele tá, porque ele não apareceu mais. Na verdade, eu recebi muita mensagem durante todo esse mês, né? Acho que já faz mais ou menos um mês que o Puga tá internado, mas eu não me senti confortável de vir falar aqui sobre ele, porque vocês sabem que o Puga é meu ponto fraco. Mas ele já tá melhor e logo ele vai tá 100% e aí eu venho aqui falar tudo pra vocês, tá bom? Mas vai ficar tudo bem e obrigado pelo carinho. Falei lá no Twitter, né? Que hoje eu também tava refletindo muito. Eu lembrei que há um ano atrás eu estava internada, né? Tive um problema com cálculo renal. Foi uma fase muito difícil, muito dolorida. E sou muito grata por ter sido atendida por tantos profissionais maravilhosos, né? Que a gente tem que ser muito grato por todos os nossos profissionais que estão aí, principalmente nesse momento tão difícil, né? Na linha de frente, nos ajudando. Então, vamos agradecer, vamos ser gratos a todos esses profissionais maravilhosos que nos cuidam, que estudam, que nos cuidam com tanto carinho e respeito.